A homenagem de hoje, ela finaliza a Semana Municipal da Consciência Negra, é isso? É, hoje é uma noite cultural, referente à Semana Municipal da Consciência Negra. Hoje vamos fazer uma noite em homenagem a algumas personalidades da cidade, principalmente aquelas que lutam pela igualdade racial na cidade. Personalidades que vai desde trabalhadores, dona de casa, aposentado, professores, e entre outros aí da nossa cidade. São 36 homenageados ao todo isso? 36 homenageados, hoje vamos fazer uma noite bonita, uma festa, porque todo ano nós temos feito em parceria com a Fundação Cultural, esse ano nós estamos fazendo pelo gabinete aí, pelo nosso grupo que está ajudando, e para não ficar sem fazer nada. Então, hoje uma homenagem àquelas pessoas aí que lutam aí pela igualdade racial. Ainda existe racismo no Brasil? Falta o brasileiro reconhecer que o país é racista? Infelizmente, né? É uma luta aí de todos os dias, né? Nós que vamos fazer esse debate, implantar aí, ajudar a fazer esse debate para implantar as políticas públicas aí para a igualdade racial. Vereador, existe também atividades culturais hoje à noite, inclusive tem uma exposição com uma artista plástica, que é a Clay Selsky, ela retratou diversas imagens do continente africano e também de negros no Brasil. Essa exposição é um dos eventos que está cercando essa noite, é isso? Essa é uma exposição, né, dessa artista plástica, aqui da cidade de Ponta Grossa, e vai ter o coral da PP Sindicato, vai ter alguns eventos, tipo capoeira, né, para a gente ir também contar, resumidamente, a história aí do negro no Brasil. O evento termina aproximadamente que horas? É, começa aproximadamente 19h30, né, termina em torno de 21h30. E a entrada é franca? A entrada é franca, convidamos a todos a participar, né, vai ser uma festa aí, né, e depois vai ter um coquetel aí para todos os participantes. E aí